Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje confere mais aventuras de H1Z1, galera, dessa vez vocês vão conferir a invasão russa do H1Z1, cara, parece que os russos chegaram com tudo nos servidores europeus do H1Z1 e eles tão invadindo tudo, cara, não querem saber de amizade, sai atirando, sai batendo e a gente tentou conversar com um deles, na verdade com dois ou três e vocês vão vendo o que vai dar, cara, se tá gostando da série do H1Z1, deixa o teu like, se não for inscrito no canal, se inscreva no canal pra tá sempre acompanhando os vídeos, meus irmãos, muito obrigado pelo apoio e é isso aí, aprecie o vídeo com moderação! Olá, pessoal. Onde você está, meu amigo? Pleasant Valley, e você? Eu vou te matar, ok? Ok, vem me matar, por favor, eu quero morrer. Onde você está, meu amigo? Eu sou Pleasant Valley. Ok, eu vou. Você vem aqui para me matar ou para morrer? Sim, eu vou. Eu vou te matar, ok? Ok, vem aqui para morrer. Ok. F8. F8. Chega aqui, cara. Beleza. F8, tá muito longe? Não, mais ou menos, né? Mais para o sul, né? É de boa, tá indo aí. Beleza. Tá de carro ou tá a pé? A pé. Beleza. Olha o player ali. Deixa eu falar pra lá com ele. Olá, mano. Olá, mano. Olá, cara. Olá,achotinho. Cláudinho, mas não resta perto do meu. Estou de fora. Acorda, mano. Vou te matar hoje. MOTHERFUCKER E aí, bicho, Rony, vem para trás, eu não estou terminando com você. Eu estou fazendo uma luta, cara Eu vou tentar correr para os prédios para tentar pegar mais balas Sei lá Porra, o narco e flecha é foda, cara Maldito Guarda ele Olha, acertou um zumbi, a gente não quer eu Eu não quero lutar, Justice Você só começou Oh, errou Você perdeu Ei, cara, tem um cara aqui Tem um cara aqui Oh, cara Oh, meu Deus Não bota, não bota, não bota Eu quero correr, eu quero morrer Eu quero morrer 3 pessoas 3 pessoas Ei Caralho, cheio de gente Eu quero morrer, eu quero morrer Porra, não bota Eu quero morrer Ok Ok Ok, eu vou derrubar Aqui Oh, foda-se Essa merda Ele está morto Oh, meu Deus Eu o matou Oh, realmente? Como? Como você o matou? Com a minha mão baixa Oh, você deve ser forte, certo? Sim I'm a black guy I'm a strong black guy Oh, really? Do you wanna fight me? Yeah, I can No, no, no But we can run if you want And the faster one of us Will win Oh, yeah? Do you wanna fight me? No, 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 no Where are you from? Sumaya Where? Sumaya Sumaya? Where is this? Sumaya No, no, no Sumaya Sumaya? What the fuck? Where? Where is this? Sumaya I can't tell you Yeah, you can tell me You wanna tell me It's a secret You're gonna tell me now, man You're gonna tell me now Oh Oh, oh I see someone I'm jumping Hello 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 Macumba Macumba É BR Esse nome é BR Macumba é BR Porra, cara Se for BR Dá um pulo aí Se for BR Hey, Macumba Speak Speak Se for BR Dá um pulo, Macumba Olha o nome do cara Macumba 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 Come here, Macumba Come here Macumba Do you Do you Você é Brasileiro? Se for Brasileiro Pula Where are you from, Macumba? Pô, a galera não fala nessa porra Nunca vi Hey, Parvisal Hey, Parvisal Você tem um micrófone? Sim Eu tenho um micrófone F*** Microfone, hein? Não funciona Caralho Esse micrófone Esse cara não funciona Nunca Can you hear me now? Yeah, I can hear now Oh, sorry It was off I had my micrófone off Ok You guys need some food, some water Yeah I got a lot of it Yeah Please What do you need? Water or food? Uh, water Where are you from, man? I'm Italian Che cosa, eh? Yeah Andiamo, andiamo, andiamo Where do you want to go? I want to kill some people I want a revenge Who killed you? Some Russian guy, I don't know what the name Let's kill him, ok? If he had guns, I don't know if we can make it, ok Yeah, we can do it, man We can do it We killed them with pasta Yeah, maybe Ok I got a gun Oh, you got a gun? Which one? Let me see Oh Do you have bullets? On your gun? A couple of them Nice So You can be my security, ok? Yeah, of course Ok, ok, thank you Let's do it together Let's do it together Like Like Macumba Like friends Like DA Oh, Santa Claus Yeah, I want the Santa Claus They got stopped Behind you Oh my god Really? Oh my god Yes mate Ok Cara, que bizarro esse zumbi What the fuck can happen, man? Oh my god I'm freezing Oh my god Oh my god Meu jogo fechou Caralho Que zumbi bizarro Fechou meu jogo Ah, meu Deus Caralho, eu morri Puta, me mataram, velho Sabe se eu morri Me mataram Que viagem, cara Que zumbi bizarro Aquele Eu tava de boa ali Com os caras andando Na estrada Aparece um zumbi de natal Começa a matar ele O cara mata ele na porrada Ele deixa todo mundo congelado E eu jogo crash E eu tô morto Nossa Mas tudo bem, cara Vamos seguir em frente Vamos ver o que vai dar E dois Tô perto de Rancho Taquito Do lado, praticamente Vamos pra cidade de Ranchito Vendo o que vai dar Bom, chegamos em Ranchito Vou ver se eu consigo me equipar aqui Encontrar alguma arma E partir pra treta Olha um player Tá aparecendo Hello, sir Hello, speak Cusquina match De speak Se for BR, pula Hello Oh, yeah, hello Você é amigável, Kuskina? Sim, sim. De onde você é, meu amigo? Russia! Na última vez que eu encontrei a russiana ele me matou. Você é amigável? Sim, sim, sim. Russia? Oh, Russia, Russia... Você não quer me matar, certo? Você não quer me matar, certo? Você está tentando encontrar uma arma para me matar? É isso? Você está tentando fazer isso? Eu sou amigável. Oh, seu amigável, ok, ok. Agora eu estou... Agora eu estou mais... Tranquilo. Vamos ver se eu acho alguma arma aqui, cara. Não há dúvida, né? Achei. M19. Desculpa, o que? Pode repetir, por favor? Não, eu não falo russiano, falo inglês. Ok? Você quer ser amigo? Sim ou não? Só diga sim ou não, ok? Sim ou não? Amigo? O que? Obrigado! Obrigado! Estava? Ok, vamos lá! Vamos, cara! Come on! Vamos, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Essa cidade é muito pequena para nós! É russiano ou brasiliano? Vamos lá! 3... 2... 1... Eu estou pegando a machadada? Estou caindo? Vai, se torna a machadada! Você não está caindo! Você não morre! Você não morre! Você não morre! Sem caixas! Wtf? Ah, agora você vai pegar! Agora você vai pegar, hein? Agora você vai pegar! Pegue! Matei! Já morri pra Russo! Me vingar desse cara já! Tô puto! Pegando bastante gás aqui! Tinha munição! Comida! Água! Uma Magnum! Pô, beleza, cara! Ele tinha bala! Ele tinha arma! Agora vai! Agora carregamos! Pronto! Então é isso, meus amigos! Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje! Vocês viram que os russos não tão pra brincadeira nos servidores, cara! Eles já chegam atirando, batendo, fingem de amigo e matam! Qualquer semelhança com o brasileiro é mera coincidência, não é mesmo? Então se você tá gostando da série da H111, deixa o teu like! Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal! Pra estar sempre acompanhando os vídeos, meus irmãos! Muito obrigado pelo apoio! Fiquem bem! E um forte abraço! Vamos seguir viagem pra nossa saga do blueprint! 50 blueprints! Vamos ver se a gente consegue revelar o desenho! É uma piroca de medicina! Olá! Olá, Chico! Olá, hermano! Tem cara aqui! Tem cara aqui! O cara é meu! O cara é de boa! Ah, caralho! Ele morreu! Mataram o argentino! Puta que pariu! Corre! Ai, que susto! Tiro ali! Calma, cara! Calma! Ai, meu Deus! Que medo do caralho! Acabei de fazer um livro! Vou ver se eu acho alguma coisa! Vamos ver se... Vamos lá! Vou abrir esse livro aqui, hein! Rufa uns tambores! Vamos lá, vamos lá! Olá, você da machete! Tudo bem, amigo? Não, bate não! Bate não, cara! Bate não! Calma aí! Aperta o V pra se comunicar, velho! Puta que pariu! Não tá afim de papo, né, cara? Pô, tacou a martelinha mesmo! Não me obriga! Vou te matar, cara! Podes! Chupa essa granada, teu merda! Chupa! Ai, meu Deus! A granada foi pro lado errado! Cuidado, cara! Me ajuda aqui, meu irmão! Tem um cara... Meu Deus!